Vítima de assassinato brutal em Floresta do Araguaia Assassinato brutal no município de Floresta do Araguaia a 97 km de Redenção Nossa equipe recebeu as imagens nesta tarde de domingo em Redenção e diante dos fatos buscamos informações Na madrugada deste domingo, dia 7 de abril o jovem identificado como João Domingos Ramos Pinheiro foi vítima de um brutal assassinato no município de Floresta do Araguaia Segundo as primeiras informações obtidas ele foi atacado com uma arma branca em seu abdômen resultando em uma exposição de partes de sua barriga configurando uma verdadeira barbaridade O jovem foi encontrado pela manhã pela população local deixando a cidade perplexa diante desse acontecimento João Domingos era uma pessoa bem conhecida no município em que vivia e também era conhecido por enfrentar problemas mentais Além disso, não incomodava ninguém A polícia civil do município está em ação para encontrar o responsável por esse ato brutal que até o momento não foi identificado e nem localizado Ainda diante das informações pela parte da tarde seu sobrinho estaria vindo para o velório e foi vítima de um acidente onde resultou em mais um óbito Vale ressaltar que a população está indignada com esse fato e pede justiça às autoridades para que esse ato de crueldade contra uma pessoa indefesa não fique impune Tudo que sobe e desce Tudo que entra sai Hoje você me vê Amanhã talvez não veja mais Tchau Tchau